Em parceria com a AcelorMittal, o curso de Engenharia Civil da Funed Weng ofereceu o Seminário de Drenagem Urbana e de Rodovias no auditório do campus de Divinópolis. Além de proporcionar uma perspectiva ampla sobre o sistema de drenagem urbana e de rodovias, o objetivo do seminário foi realizar orientações e recomendações adequadas para as fases de elaboração de projetos de drenagem, construção das obras e manutenção do sistema. É essencial essa formação para os estudantes, que muitas vezes têm contato somente com a faculdade, com os professores e veem profissionais do mercado trazer novidades, trazer a experiência das empresas que estão no mercado, de órgãos públicos como o DR, como a AcelorMittal, trazendo as novidades e atualizando esses alunos que em breve, no decorrer de um ano, dois anos, estarão engenheiros que estarão tocando as obras. Hoje nós tratamos especificamente da drenagem de rodovias e a importância para a drenagem para a rodovia é tanto o aspecto de segurança do usuário, redução de mortes, de acidentes, como também aumentar o tempo de vida útil da rodovia. Então a drenagem tem uma importância muito grande para a rodovia. Na área urbana também, na área urbana a drenagem tem importância social e econômica para a cidade. Cria-se um mercado de trabalho para a engenharia e para as pessoas e é um campo promissor. Participaram do evento estudantes e professores do curso de engenharia civil. Para a gente ter mais noção de como funciona mesmo, porque a gente viu mais ou menos na prática também, querendo ou não, ele mostrou a prática para a gente. Porque na teoria, na sala de aula, a gente aprende ali um projeto, que nem foi muito abordado no seminário, que não somente o projeto vai fazer a gente ter ideia do problema, da solução desse problema.